Bom dia, muito obrigado aí por vir, primeiro horário que é difícil, mas vamos aproveitar então, inclusive não com tanta gente, ideia é fazer algo um pouco mais interativo mesmo, a gente trocar ideia, até porque na verdade, quando eu mandei a palestra, eu mandei ela, vai ser uma palestra de meia hora, e aí até saiu a grade do evento, parecia lá ser uma hora, mas eu achei que a grade estava meio mal desenhada, e antes que eu confirmei que realmente ia ter uma hora, mas eu coloquei algumas coisas a mais e deixei uns espaços a mais para a gente interagir, então vou pedir a ajuda de vocês para a gente fazer valer esse tempo, mesmo assim ainda deve sobrar um tempinho no final. Bom, esse daqui sou eu, estudei computação, eu estou fazendo agora doutorado lá no IME, na USP, eu estou estudando DevOps, estou muito no começo ainda, estou lendo bastante, vindo em umas conferências para ouvir, gostei bastante da conversa, da palestra que teve sobre DevOps ontem, teve um horário, então se por acaso alguém tiver dúvidas existenciais, conflitos sobre DevOps, se quiser trocar ideia, não que eu vá ajudar, mas eu preciso de dúvidas existenciais para me ajudar, eu me ajudaria, a gente pode trocar ideia. Normalmente agradecimento vai no final, mas eu vou inverter porque essas pessoas, algumas vão ser personagens aqui das coisas que eu vou contar, né? Então agradecer aí o pessoal da minha equipe, né? O Thay, o Jorge e a Roberta, eu trabalho no Serpro, até pulei. Que é o que importa para hoje que eu vou contar sobre, trocar ideia sobre as nossas experiências no Serpro. E o Serpro, para quem não sabe, é uma empresa pública, federal, governo federal, que cuida da TI do governo federal, de vários órgãos, né? Principalmente do Ministério da Fazenda, mas no meu caso eu trabalho numa equipe que trabalha para o Departamento Nacional de Trânsito, a gente cuida de sistemas de veículos. Então, o controle do cadastro dos veículos, que é o Renavan, a minha equipe vizinha trabalha com a CNH, e por aí vai, tudo que envolve veículo. Então tem o pessoal da minha equipe aí, o Thay, o Jorge, o Rodolfo é de outra equipe, mas é do Denatran também. Então, algumas experiências que eu vou compartilhar nem são tanto minhas, mas de nós, né? Da nossa equipe. A Roberta é minha chefe, agradecendo aqui por ter me dispensado ontem para vir na PG Conf. E o Juliano é o nosso DBA. Aí até já é interessante comentar, né? Que o DBA, ele é fora da equipe, né? Então a gente tem um pool lá, no caso de Posteries, de dois ou três DBAs, né? Que cuidam de todas as bases do Serpro, que tem dezenas aí de equipes de desenvolvimento, embora nem todo mundo usa Posteries, né? E aí nesse caso, o DBA, até bom já distinguir que tem DBA em termo meio ambíguo, né? Você tem dois DBAs, né? O DBA de infra, né? Que instala o banco, né? Que fica monitorando as carries, esse tipo de coisa, né? Faz o tuning. E tem o DBA lógico de cuidar da estrutura, da tabela, né? De sugerir nome de tabela, sei lá. Esse último DBA lógico, a gente já se livrou deles. Então é o DBA de infra. E o Juliano tá aqui, ele vai dar palestras também. Então vejo também, ele é bem legal, a gente se dá super bem, ele ajuda a gente. Embora nosso índice de concordância às vezes não seja tão alto. Esqueci de falar, eu sou desenvolvedor, né? Então a gente tá na equipe de desenvolvimento. Mas mesmo entre desenvolvedores, você coloca dois desenvolvedores juntos, é muito difícil os dois concordarem. Aqui, inclusive, o Jorge que tá aqui, né? Ele é um dos que tem o maior índice de concordância comigo. Mas mesmo assim, não 100%. Os outros, então, desenvolvedor é difícil. Mas aqui é só uma... Já que sobrou tempo, uma propaganda de uma coisa bem recente que a gente fez bem legal lá na equipe. Que é o fatiador. É uma coisa muito específica. Serve pra quem mexe com Java e mainframe. Que é o nosso caso. Então, se alguém se houver nessa situação, que é um... É como se for... É um mapeador que converte objetos Java em strings posicionais. Que as APIs do mainframe... O mainframe tem APIs. A gente tem APIs que a gente conversa com os detrans. Só que não é SOAP nem REST. São trocas de mensagens posicionais. E isso também acaba passando pelo Java. A gente tem que interpretar essas strings posicionais. E a gente criou uma biblioteca aí que ajuda a fazer essa interpretação inscrita de strings posicionais. Até existem outras, mas não eram tão fáceis de usar ou não tão flexíveis. Então, ficou bem legal. Se alguém souber de alguém que, de repente, possa ser útil. Alguém que trabalha em banco, talvez. E, aliás, é legal também já saber quem que é desenvolvedor. DBA. DBA mais de infra. DBA ou lógico? Os dois? É interessante. O DBA lógico lá, quando a gente tinha até um pouco tempo atrás, eles eram dentro do desenvolvimento. Lá a gente tem a separação. Desenvolvimento e centro de dados. Então, DBA de infra no centro de dados. E no desenvolvimento a gente tinha equipes especiais, que eram a célula de teste, os testadores, e os DBAs, que eram mais lógicos. Com a adoção do ágil, a gente está numa jornada aí progredindo, aos poucos. Essas equipes especiais de DBA e de testes, elas se desfizeram. E foi cada um sendo incorporado nas diferentes equipes. Então, um pouco da nossa história aí também. Isso aqui é o que eu falei, né? Pedi ajuda, então, em certos momentos aí. Vou pedir explicitamente para vocês ajudarem. Mas qualquer coisa podem interromper. Normalmente, quando o palestrante fala que pode interromper, às vezes é meio protocolar, né? Só parece que é meio que por educação. Mas, nesse caso, como a gente vai ter tempo, realmente podem falar qualquer coisa aí. E aí, qual que é a ideia principal da palestra? É o seguinte, o Postery, ele tem muita funcionalidade. É um banco realmente muito parrudo. Esse daqui, o Juliano, que eu citei lá com o nosso DBA, ele também dá curso de Postery. Então, é uma coisa bem legal que ele ajuda a gente a aprender algumas coisas de Postery para a gente se virar. E ele dá o curso e ele fez essa postila bem legal que diz ele que está disponível aqui no GitHub. Eu não achei lá, mas depois vocês podem cobrar ele. E aí, essa é a postila de SQL básico. Teria uma SQL avançada e tem uma outra de administração. Só que, ó, esse já é o SQL básico do Postery. 402 páginas. Um curso, assim, que a gente fica lá uma semana, a manhã inteira. Então, o Postery tem muita função. E vai ter outra palestra aqui, por exemplo, depois, né? Que vai ser SQL avançado. Que também, você vai falando um monte de funcionalidade avançada. E para a gente que é desenvolvedor, né? A gente fica, pô, mas quando que eu vou usar tudo isso? E, tá, eu estou entendendo o que você está falando. Mas, quando eu estiver na situação que eu precisar usar, eu já vou ter esquecido isso. Então, acho que é uma coisa meio complicada você conseguir dominar tudo isso. Então, o que eu vou falar aqui são algumas coisas, essas coisinhas de SQL avançado, esses diferenciais do Postery. só que a ideia de valor da palestra é que a gente, vou contar o que a gente usou lá. Então, são coisas que, ao meu ver, são meio diferentes, mas que a gente realmente usou. E se a gente realmente usou, talvez, daquele universo lá de 400 páginas, são coisas que tem uma chance de outras pessoas usarem. E aqui, na perspectiva do desenvolvedor, no sentido que o banco tem muita funcionalidade, pode fazer muita coisa, mas a gente, como desenvolvedor, a gente tem nossos preceitos, nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. E aí, principalmente, o DBA, às vezes, ele se empolga, querendo, tem essa funcionalidade, o Postery faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, aqui também é um pouco de trocar de ideia no espírito DevOps, dos DBAs sentirem como a gente se sente, o que a gente acha legal, e qual funcionalidade, apesar de ser legal, talvez a gente não se empolgue tanto enquanto desenvolvedor. Então, esses daqui são alguns bancos, Postery, que a gente tem. Ah, até é interessante falar em Postery, faz... Eu entrei no SERP em 2014, e eu entrei bem na virada, que a gente usava Oracle, e começamos, uns poucos, a passar a usar Postery. Inclusive, quando ainda tinha equipe de DBA lógico, a primeira vez que a gente se livrou deles, que quando a gente tinha a tabela Oracle, eles ficavam mandando a gente dar uns nomes feios para as tabelas, DB, não sei o quê, é porque a gente, ah, vamos usar Postery. Aí os DBAs falaram, ah, eu só mexo com Oracle. Então, agora vocês se viram. Então, a gente passou a não ter mais o suporte dos DBAs lógicos. Essas daqui são... Bom, para mim, eu acho que foi bom. Eu acho que para ele não interfere. Porque eu acho que foi bom. Para o DBA, a infra não interfere, porque ele faz lá o banco, né? E nessa parte mais de lógica, assim, né? Ele ajuda a gente no sentido de consultoria, de dar dicas, né? Mas aí a gente não precisa chegar num acordo. Ele fala coisas, algumas coisas a gente acata, outras que a gente discorda, a gente precisa ficar discutindo. A gente não faz. Esses daqui são alguns bancos que a gente tem em Posterys. O primeiro, o CIS-CSV, é o sistema que eu ajudei a desenvolver. Tem outros também que eu participei, o segundo não. E assim, desenvolvedor bem sem noção em relação a tamanho, volume. Então, às vezes, ficam umas discussões. Ah, por que a gente tem essa base numa enferma? Porque ela é muito grande, o Posterys não vai dar conta. Mas o que é uma base grande? A gente mesmo lá, a gente não tem muita noção do quanto esses números são grandes ou pequenos. O que vocês acham? Vocês têm bancos muito maiores que isso? Isso é pequenininho, mais ou menos? Não. Tem esse banco aqui, eu coloquei aqui esse WS Renavan. Esse é o único, não a partir de auditoria, mas o complemento dele é o único que é alta disponibilidade. Esse daqui eu não sei. Esse aqui não é, não. Esse eu não sei, é da outra equipe, que é imagens da CNH. Mas eu imagino que não. Porque é pouca coisa, assim, interessante que quando a gente vai desenvolver software tem alguns requisitos básicos. De integridade, que as coisas, os dados não se corrompam, que digam a verdade. Disponibilidade está sempre lá. E desempenho. Normalmente, no governo, o requisito mais importante é integridade, que a regra seja cumprida. A maior parte desses sistemas, eles são para ser usados em horário comercial, na maior parte. Tem até alguns que o Detran deixa para chamar a gente à noite, mas a princípio são coisas que as pessoas estão trabalhando e estão se integrando com a gente. Exceção é justamente nesse AWS Renavan, tem lá o dado de roubo e furto de veículo, que a Polícia Federal consulta. Então, esse é um dado que tem que estar disponível o tempo todo. Então, a gente tem todo um esquema na aplicação e no banco tem replicação também para ter isso. Até no mainframe tem replicação. Mas, em relação aos tamanhos, o que vocês acham? Vocês têm bases muito maiores? Sim, aí é outra conversa. Sim. 3 milhões. É, mega é milhão. É muita chamada. O registro é pequenininho, eu não fiz a conta de espaço, mas é uma tabela que fica bem grande. A gente rastreando tudo que todo mundo chama aí. E é justamente essa tabela, por ser tão grande, que houve a questão do particionamento. Todo mundo aqui... Então, isso é outra coisa que eu ia falar. Eu vou falar de algumas coisas, então, funcionalidades que eu digo avançadas, entre aspas. Mas, para a gente que é desenvolvedor, a gente fica sabendo de uma coisa diferente do banco. Ah, que legal, que avançado. Tem que contar isso. Mas, principalmente para os DBAs, talvez sejam coisas básicas. Mas, mesmo que seja básico, é aquilo que eu falei. Pelo menos, a ideia é ressaltar o que, de fato, a gente achou útil e trocar essa experiência. Então, não sei o quanto o particionamento é básico, todo mundo conhece, mas eu conheci no SERPRO mesmo. Então, você tem uma tabela, que é a tabela principal com registro de auditorias. E essa tabela é muito gigante. Então, inclusive, quando esse projeto começou, estava na minha equipe, já chegou com o particionamento. Mas, no começo, era pequeno. E aí, a gente falou, ah, esse negócio é complicado aqui e tal, não gostamos disso não, ainda o banco está pequeno, não precisa. A gente desfez o particionamento. Aí, chegou um ponto que aí ficou difícil. Quando eu já estava na outra equipe, então, tinha umas consultas que o pessoal fazia, passava 10 minutos e não conseguia consultar. Então, o particionamento, você quebra a tabela em várias tabelas filhas. No caso, a gente quebrou por mês. E aí, você faz a consulta na tabela principal. E aí, o Postgre se encarrega de tabela filha. E se tiver que fazer um scan, no índice, no full scan, só faz na tabela filha específica. Uma coisa que a gente não gostava, que é meio complicado o esquema de particionamento no Postgre, tem triggers e tudo mais. Mas isso é o que era. Dizem que nas versões mais novas está melhor. Acho que até teve ou vai ter palestra sobre isso. Mas, no fim das contas, como estava demorando muito as consultas, o pessoal refez o particionamento. Está até hoje e está atendendo. Nesse caso, esse banco especificamente, ele é um banco de muita escrita. Toda hora está escrevendo os logs de auditoria e pouca consulta. Tipo, de vez em quando para ver uma coisa ou uma vez por mês para rodar o faturamento. Então, a gente teve uma experiência boa. Não sei se alguém aqui já fez ou se arrependeu ou teve mais problemas para fazer particionamento. Mas, se vocês já fizeram e foi tranquilo? Nem precisaram fazer? Oi? Nunca fez? Quem fez já? Uma pessoa. Pouca gente. Interessante. Então, quando precisarem, está aí a dica. Então, isso que eu falei, nas versões mais novas do Post-Service já está melhor. A gente já está usando o 10 nos projetos mais novos. Mas, esse projeto já era um pouco mais antigo e está no Post-Service velho. Aí, para provocar os DBAs, a palavra que os DBAs odeiam, o Hibernate. Hibernate, que é o carinha do Java que converte objetos Java na tabela SQL. Faz esses mapeamentos e que normalmente os desenvolvedores Java escrevem. Então, lá o código que a gente escreve a maior parte é Java. Tem a parte mainframe também, que aí é outro mundo. Mas, fora do mainframe é mais Java. E aí, geralmente o desenvolvedor Java, quando usa o Hibernate, quando ele vai dialogar com o banco, ele não escreve SQL. Ele escreve JPQL. E aí, esse código JPQL, ele fica numa camada que quando a gente escreve, a gente chama de DAO. Data Access Object. E aí, algumas dicas para os seus DAOs, principalmente para os desenvolvedores. que é você fazer a interface do DAO baseada no negócio. Isso tem a ver com o negócio que chama de arquitetura hexagonal, com o DDD, o Domain Driven Design. Você tem a camada de negócio, que é o core da sua aplicação, sua regra de negócio. E ela conversa com os DAOs para armazenar. Então, para facilitar a manutenção, uma coisa importante é que a camada que tem SQL, ela não contém a regra de negócio. E aqui vai uma outra divergência de metáforas entre os DBAs. O pessoal que fala de DDD, o que fala de Clean Code, que é o Uncle Bob, que é um desenvolvedor de bastante referência, eles insistem bastante que o core da aplicação é a regra de negócio. E no nosso caso, a gente vê bastante isso, que a tecnologia evolui muito rápido. Então, hoje é SOAP, amanhã é REST. Mas as regras de negócio estão lá e no nosso caso, elas têm que durar por anos. Então, a parte que você tem que isolar e preservar para conseguir portar, mudar. Vocês usam Java? Pô, muda de linguagem. Então, para facilitar essas migrações, é separar o que é tecnologia do que é a regra de negócio, porque a regra de negócio é aquilo que vai persistir, vai ser migrado. O resto não vai ser migrado, vai ser mudado. E aí, nisso, eles falam, ah, então, a parte do domínio, a sua segra de negócio é o core da sua aplicação. Já o DBA, quando ele dá o curso, ele fala que o banco de dados é o core da aplicação, é o principal. Antigamente, até numa informe, a gente tinha esse paradigma, de ser muito data-centric. Mas, enfim, e aí, uma coisa que a gente pegou com a prática, foi otimizar, principalmente, o relatório. A gente tinha vários relatórios que eram bem lentos, e percebeu que a gente tem que fazer o máximo de trabalho no DAO, com consultas que retornem os dados o mais mastigados possíveis. Porque, qual que é a outra opção? Você faz uma consulta mais simples, e aí você fica fazendo um monte de for para processar. Então, isso chegou a acontecer com a gente, foi feita uma versão de relatório que tinha um monte de for, era muito lento. A gente reescreveu para fazer direto as consultas. E muitas vezes, as consultas mais complicadas, para retornar os dados mais mastigados para o relatório, a gente não conseguia mais escrever com o JPQL, que tem lá suas limitações. Então, quando preciso, usa direto SQL. Em vez de ser muito lento, passou a ser só um pouco lento. Mas melhorou bastante. Algumas. Então, o JPQL é bem diferente, ele não tem nem count. Então, isso vale para cada tecnologia, vai ter seu jeito, pode ter suas limitações, mas o banco, ele fala SQL. Então, para o desenvolvedor é bom. Ontem teve outra palestra que falou para o desenvolvedor lá, o cara que é em uma consultoria, falando que para os desenvolvedores em geral, o cara sair do JPQL para escrever um SQL, era uma native carry, como a gente chama no Java, é um grande passo. É, você estava. Mas é um passo que... Então, por isso que eu falo, às vezes, para a gente, a gente pensa que a gente não está fazendo grande coisa, mas, de repente, para o outro, isso é um grande passo. Sim. Sim, porque... Não que a gente tinha uma carry, que era a JPQL, reescrevemos elas e ganhamos mais performance. É que para escrever a carry, a gente não conseguia escrever com o JPQL. Nem conseguia escrever. Então, para conseguir escrever, a gente escrevia SQL. Se a gente fosse querer insistir só o JPQL, a gente ia ter que votar algo mais simples, que teria que ser processado pela aplicação. Mas... Mas mesmo que você faça uma carry bem complicada, é importante que, quando você faça, você fale em termos de banco, não em termos de negócio. Então, quando eu vou perguntar para o Dal, não posso perguntar, por exemplo, para me ver os cidadãos que são maiores de idade. Porque o que é ser maior de idade? É ter maior que 18 anos, que é uma regra de negócio, que no Brasil é uma e em outro país pode ser outra. Então, nas camadas, como é que ficaria? Você tem uma camada no DDD, que a gente chama de repositório, que é a camada de negócio. Nela, eu posso perguntar, quem são os maiores de idade? Mas esse cara, quando for chamar o Dal e fazer a carry, o método que encapsula, que guarda a carry, o ideal seria me ver os maiores de 18 anos. Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai passar as pessoas e ver o air e idade maior que 18. Então, esse é um exemplo bem legal, que é uma sutileza assim, que pode parecer frescura, mas desenvolvedores levam mais a sério por isso de separar bem as camadas. Esse é um exemplo legal. Então, esse é um exemplo de carry nativa SQL que a gente fez para votar um relatório legalzinho. Aí está difícil de enxergar, mas era mais para mostrar o tamanho. Quando a gente fez, a gente fica, que legal, que carry grande que a gente fez. Mas também não sei qual que é a experiência das pessoas. Para vocês, é normal escrever carries assim? Ou normalmente fica menor? Ou vocês fazem até maiores? Como que é em geral? JPQL aí. Legal. Alguém quer contar alguma experiência aí? Parece que é. Parece que eu falo aqui, desenvolvedores, ainda só nesse sentido que a gente não tem muito parâmetro de comparação para certas coisas. E aqui no meio dessa carry gigante, tem uma coisa que é interessante, que para a gente foi diferente, que eu não sei se tem em todo o banco. Que é essa função string agg de aggregate. Vou passar aqui para um exemplo mais didático. Imagina que você tem uma pessoa e a pessoa tem vários cachorros. Aí, uma forma de você mostrar todos os cachorros e todos os donos dos cachorros é fazer um join. Só que quando você faz um join, você pega... Cada pessoa, ela fica repetida aqui, os seus dois cachorros. Se você quer listar as pessoas, se você quer listar os cachorros, ok. Mas se você quer listar as pessoas, e para cada pessoa mostrar o cachorro, às vezes aqui não é muito legal. O que é mais legal seria algo assim. Você tem aqui a pessoa e aqui vai todos os cachorros que ela tem. Aí, para isso, a gente usa esse string agg aqui, que a gente pega... está fazendo aqui o join aqui de qualquer jeito, mas aqui a gente faz o string agg dos nomes da tabela cachorro. E aí fica... Nos relatórios, isso é bem útil para a gente que... Deixa eu ver... Pois é, não. Não precisou. Fez um join. Tá. Isso aí. Bom, mas... Fica aí a palavra-chave, depois... Se alguém quiser tirar a prova, que não precisa do grupo... Porque não é realmente um grupo, né? Não tem um jeito no computador para fazer o teste. De repente, posso ter errado, porque eu... Vamos ver aqui a carry original. Essa aqui eu copiei do sistema mesmo. Tinha isso. Mas aqui não tem group by, não. Essa aqui eu poderia ter errado, que eu peguei uns trechinhos, né? Mas, pelo jeito, não tem, não. Aqui a gente tem um documento, né? Que é um certificado de inspeção, e esse certificado tem vários escopos. A gente mostra o nome desses escopos lado a lado para cada certificado. Mas não precisa de group by, não, pelo jeito. Senão, estaria aqui. Outras coisas específicas, de relatório que a gente não conhecia, que achou legal. Então, a gente tem esses documentos, esses certificados, que são certificados de segurança, o cara lá que inspeciona a segurança do veículo, pode ser aprovado ou reprovado. E a gente quer mostrar para cada fulaninho lá, cada engenheiro, quantos foram aprovados. Então, a gente tem esse count, e a gente coloca uma condição nesse count. Usando outro exemplo, se tiver uma tabela de cachorros, aí tem uma coluna lá que é cachorro, se o cachorro está doente, que é booleano. Eu quero mostrar o nome do cachorro, não, mentira, eu quero mostrar quantos cachorros estão doentes. Então, faço um count aqui, case, when doente igual a true, tem um, aí ele vai somando um. E aí, o Juliano, que é o DBA, fui mostrar os slides para ele, e me contou que tem outro jeito de fazer com esse filter aqui, que eu não conhecia. Então, são tudo coisas que você pode fazer no banco legal, que evitam de você ter que fazer processamento na aplicação, e deixam o seu relatório mais rápido. Agora que tivemos uma parte difícil. Então, a gente tem bastante coisa lá no mainframe, e lá a gente usa um outro banco, que não é nem banco relacional, é no SQL, mas é no SQL das antigas. É banco, esqueci o jeito que o pessoal chama, mas o nome dele é Adabas. E aí, é lá onde mora realmente o dado, mas tem várias aplicações no Java, que precisam acessar esse dado, e eles vão lá integrar no mainframe para conseguir esse dado. Mas já faz muito tempo que a gente tem tentado de alguma forma facilitar esse acesso para ficar menos oneroso, que é replicar isso em um banco como o Postgres. No passado, outras tentativas já foram usadas. O pessoal já comprou ferramenta paga e cara para replicar para o Oracle, não deu certo. Então, a gente está em uma nova empreitada aqui, que é replicar para o Postgres, mas replicação é sempre uma coisa realmente difícil. e aqui, como é também caseira a solução, por enquanto ela parece estar funcionando, só que ainda não começou a carga de leitura, mas a parte de estar copiando em um tempo razoável, isso está sob avaliação, parece que está ok, mas mais ou menos o que a gente faz? A gente tem a nossa tabela de veículos, no banco da base o pessoal chama de file. File é arquivo em inglês, mas tabela, a tabela do banco da base é file. Diferente para a gente distinguir. Aí, a gente tem no banco, então a transação aqui é a nossa operação de negócio, como se fosse a API lá do mainframe. Então, ele altera dados aqui na base principal, mas ele também gera um registro, que eu chamei aqui de registro DIF, que se ele inserir um veículo novo na base, ele insere esse veículo nesse DIF aqui. Então, esse DIF contém somente os novos veículos, ou um veículo que foi alterado ele coloca o registro inteiro dessa nova versão desse veículo. E aí, chega uma hora que esse arquivo, que a gente chama de dataset, ele é transferido para o Linux. E aí, ele é zerado e o novo arquivo começa aqui. Aí, esse arquivo, ele é um CSV, na verdade. Aí, esse CSV, vou explicar, a gente usa FDW para carregar para uma tabela posteris, essa tabela, a gente faz um copy para uma tabela temporária, e aí, dessa tabela temporária que tem esse DIF, aí a gente manda ela aqui para a tabela definitiva que tem todos os veículos que mapeiam essa tabela. por que eu estou falando isso? Eu não estou aqui para dar receita de replicação que eu nem sei o quanto que isso ainda vai estar ok. Mas é porque nesse processo todo tem algumas coisas interessantes de SQL que rodou. E é interessante que nesse projeto não tem aplicação, é uma coisa bem infra. Então, é bem JavaScript, SQL direto, tem essas preocupações. Então, numa primeira versão desse esquema de replicação para povoar ir do CSV para isso, tinha todo o esquema de triggers que outra equipe fez, mas quando chegou na minha equipe a gente desfez tudo. Porque a gente não gosta de triggers, carinha de desprezo. A gente acha que do ponto de vista de manutenção tem problemas, é muito fácil você ter que mexer alguma coisa na aplicação e esquecer no banco. Tem alguns casos que é ok, como no particionamento você é obrigado a fazer trigger, aí não tem muito jeito, pelo menos do jeito que era. E aí, não sei, tem alguém aqui que gosta de triggers? Ou nem usam? Oi? Que coisas? Desempenho. É, geralmente muita coisa do que os desenvolvedores falam que é bom ou não, o principal critério do desenvolvedor é a manutenção depois. mas muitos desses critérios eles conflitam realmente com o desempenho. Então, a gente sempre tem que avaliar caso a caso para abrir mão da manutenibilidade em favor do desempenho quando necessário. Mas, nesse caso, o sempre bom é tentar primeiro o que é mais manutenível, a menos que você tenha muita certeza que não vai dar certo, e só otimizar quando necessário. A famosa frase lá que um dos males aí, grandes da computação, são as otimizações precoces que são desnecessárias. Mas a gente mudou e aí, o que a gente fez? No primeiro passo, que é para carregar o CSV no banco, a gente usou esse FDW que é o Foreign Data Wrapper, acho que vai ter ou teve palestra especificamente sobre isso, esse foi o DBA, o Juliano que contou para a gente, também nem sabia que existia. Você cria uma tabela, você fala que essa tabela vai mapear um CSV e você faz select nessa tabela e o que você mudar no CSV, você consegue consultar esse CSV por meio de SQL. Então, é um jeito de você tornar um CSV acessível por meio de consultas SQL. E aí, fica bem bacana, porque daí é bem melhor você fazer SQL para achar coisas no CSV. Então, aqui está o exemplo de como cria, mas o principal é isso daqui, você tem o file name, então você está criando uma tabela, essa é uma tabela somente leitura, você não consegue escrever nela e o FDW você também consegue fazer mapeamentos para outros bancos. Então, você tem uma tabela no MySQL, você cria um FDW no Postgres que enxerga essa tabela no MySQL. Então, e você pode criar também extensões para conseguir ler outras coisas, mas a gente usou para CSV. E aí, vendo as palestras, uma coisa que eu pensei e que a gente também sentiu é que quando você usa um banco como serviço que o pessoal está discutindo bastante aqui na conferência, você não tem acesso ao host e aí eu acho que complica o uso do FDW. A gente mesmo, o nosso banco de desenvolvimento, a gente tem um esquema interno nosso que a gente pode usar um banco como serviço, mas para esse sistema, no nosso ambiente de desenvolvimento, a gente não usou isso porque a gente precisa colocar o CSV lá no servidor onde está o banco. Então, a gente teve que realmente criar uma máquina virtual e a gente instalar o banco para poder fazer isso funcionar. Então, talvez fique um exemplo de limitações de bancos como serviço, a menos que eles realmente tenham funcionalidades ou se o PostreViz aceitasse uma URL aqui em vez de um file name, mas que o Cyber por enquanto é um file name só para outros bancos, mas para um CSV aí tem que estar na mesma máquina. então, aí fica complicado. Outra coisa interessante que a gente ainda vai fazer que o DBA nos contou quando estava preparando a palestra é que essa tabela ela pode ser uma unlogged table. Essa e, na verdade, não era essa, era até a outra, essa temporária. As coisas chegam aqui no CSV, essa tabela que é o FDW e a gente faz um copy para uma tabela temporária. Primeiro, por que a gente faz esse copy? Numa primeira versão não tinha essa tabela aqui do meio. A gente tem um comando que eu vou mostrar que a gente pega os dados de dif dessa tabela e manda aqui para essa outra. Mas, por alguma razão como tem que ir no CSV, isso acaba ficando um pouco lento. Quando o pessoal criou essa tabela temporária, esse comando que transferiu os dados para essa ganhou um desempenho, melhorou em 50% do desempenho. Pelo que me contaram os meus colegas lá, o Jorge e o Ataí. O Ataí. Então, por isso a gente criou essa tabela aqui. E essa tabela aqui, como ela é uma tabela temporária, o dado que você pode perder não tem importância, ela pode ser uma unlogged table. Então, a tabela que é unlogged, ela não tem os logs de transação e tal, que se alguma coisa acontecer, consegue restaurar. É uma coisa que se o banco cair, inclusive perde todos os dados da tabela. mas ela fica com maior desempenho. Então, é uma coisa para usar em casos específicos, mas esse é um caso específico que a gente pode usar, que a gente não precisa se preocupar em guardar os dados aí, porque tudo vem do arquivo CSV, o arquivo CSV está lá. E é um caso em que velocidade importa, porque quanto mais rápido, mais frequente vai ser a nossa atualização. Porque no fundo, esse banco aqui é um cache desse outro banco. Então, quanto mais rápido tudo se for, mais esse nosso cache vai estar atualizado. E aí, no fim das contas, para passar dessa tabela temporária para a tabela definitiva, aí a gente fez um SQL muito louco. Aqui está resumido, mas o que está resumido é só os campos, porque essa tabela de veículo tem muito campo, mais de 50 colunas. Aí eu só coloquei alguns aqui, para deixar claro. e aí foi o nosso ápice do SQL, esse comando aí. Tem várias, algumas coisas interessantes nele. A primeira coisa é o upsert, que eu vou inserir um veículo, e se esse veículo não existe na minha base Posterg's, eu quero que ele seja inserido. Mas se ele já existe, quer dizer que está chegando uma nova versão dele. Aí eu quero atualizar o registro que já existe. Então, para isso, deu o upsert, que é basicamente essa parte aqui, esse on conflict. Então, eu defino aqui uma coluna, que é a identificação única do veículo, se o registro que está chegando no insert, ele tem a mesma identificação única de um que já existe, então, em vez de inserir esse novo registro, ele atualiza o que já existe. então, essa parte de baixo aqui faz isso daí. E além disso, tem um outro problema. Às vezes, essa transferência tem um tempo, ela leva um tempo que a gente está tentando diminuir, mas nem sei quanto que está, mas chutar aí, sei lá, meia hora, por exemplo. Nesse meio tempo, aqui está enchendo aqui de novas alterações no veículo e às vezes pode ter alterações para o mesmo veículo. Então, nesse arquivo de diff, que é esse csv, às vezes você vai ter dois registros do mesmo veículo. E aí, o que eu quero, e esse registro, eu estou chamando de diff, mas é o estado inteiro do veículo. E aí, o que eu quero passar aqui para o post, é só o mais recente. Então, nessa coluna, eu tenho, nesse registro, eu tenho uma coluna que eu chamo aqui de, cadê você? Data, hora, atualização. Que é a data, hora em que aquilo foi inserido no arquivo de diff. Então, só me interessa pegar o mais recente. Então, tem que, de um arquivo csv, que foi transposto para uma tabela, pegar só o mais recente e esse mais recente fazer o upsert. E aí, para não fazer um passo a mais de processamento, poderia fazer uns greps e tal, esse tipo de coisa, a gente conseguiu resolver tudo no SQL, que é um negócio que chama Window Functions, se eu não me engano, que tem esse partition over aqui. O que ele faz? Ele faz uma partição sobre a identificação única, então, parece um group, mas não é um group by, então, cada identificação única é um veículo. Então, se para um veículo teve várias alterações, tem lá vários registros daquele veículo e cada um com uma data, hora atualização diferente. E aí, dessa partição, tem esse max data, hora atualização. Ele só vai pegar o registro com a maior data, hora de atualização. E aí, esse cara é que vai, é que realmente vai fazer parte do upsert. É bem difícil aqui até de entender a sintaxe, mas a essência é essa daqui. E aí, foi legal conseguir fazer tudo no SQL, porque para a gente evitar passar mais de processamento, para gerar outra saída, para ser processado, para gerar outra saída, ter todo um pipeline, fazer tudo num passo só, é uma otimização que no nosso caso faz diferença. Esse é o tipo de funcionalidade avançada, que você está vendo uma palestra sobre funcionalidades avançadas, que o cara fala um milhão de coisas, você não sabe qual delas se essa aqui ia ser útil. Essa aí, graças ao nosso DBA, esse é um exemplo legal que o DBA, ele não contou a gente para ajudar nesse caso, ele simplesmente no curso ele falou disso, sorte que a Aline, outra colega da minha equipe, lembrou que isso aqui existia, e aí a gente conseguiu usar. Mas foi por pouco. Outra coisinha aqui que é detalhe, mas o posto de conversão, porque vem do CSV tudo texto, então a gente deixa no banco final tudo bonitinho com timestamp, tem as funções de conversão aqui. dessa historinha aqui, alguém quer fazer algum comentário? Nossa, no fim, 9h43 já. Então, outra coisa a falar que a gente usa que é o Flyway. O que é o Flyway? Uma vez então que não tem o DBA lógico, é o desenvolvimento que é responsável pela manutenção da estrutura das tabelas. E uma coisa que não adianta falar é, ah, porque o banco tem que ser bem planejado no começo, já planejar ele bonitinho para suportar a aplicação. Não tem jeito. Desenvolver software é um processo de aprendizado e a aplicação vai crescendo conforme a gente aprende sobre o negócio e o banco vai evoluindo. Então, isso daqui é um framework especificamente para Java, mas cada ambiente tem o seu. Onde cada evolução do banco a gente escreve um arquivo de migração, uma migration, que altera a estrutura do banco ou os dados. E esse é um jeito que a gente garante que todos os ambientes vão estar iguais. Então, a gente faz isso na nossa máquina, depois automaticamente isso é aplicado em desenvolvimento, é aplicado em homologação até chegar em produção e aí não tem perigo de a aplicação não funcionar porque em produção esquecemos de mudar a tabela. E além disso, isso daqui é uma auditoria também de tudo que foi feito, como que foi a história da evolução do banco. Então, a gente super recomenda que esse tipo de coisa seja usado. A PLPGSQL, não sei se é preconceito, mas eu acho bom evitar. Não sei, alguém aqui gosta de PLPGSQL? Alguém usa? Eu não gosto porque eu não consigo nem lembrar do nome. Eu estou falando nome porque está escrito. mas sempre que eu vou falar eu não lembro nem do nome. Mas em alguns casos a gente usa. Um deles é como quem criou o banco é um ente, meia parte lá para a gente, que é o centro de dados, eles têm seus padrões de nome. E eles têm nomes de usuários diferentes para homologação e produção. São nomes distintos. E por causa de detalhes lá da nossa infra, quando a gente cria uma tabela, a gente tem que mudar o owner dessa tabela. E esse owner varia com o ambiente, que é diferente. Desenvolvimento de homologação e produção. Então a gente tem que fazer um if aí para esse owner, para esse comando que vai mudar o owner, rolar só em homologação e produção. Então, fica um exemplo aí de coisa que a gente acha útil fazer em PLPGSQL. E aliás, essa coisa de mudar o owner, também fiquei sabendo recentemente que tem um jeito de você mudar o owner de tudo, que pertence a um cara para outro cara de uma vez com um comando só, que no nosso caso também facilita para não ter perigo de ficar errando o nome aqui. Mas aqui também é um comando legalzinho. Testes com banco e memória. É uma coisa que desenvolvedor tende a gostar, porque é mais fácil, já roda com os testes de unidade, você faz o checkout, já testa, dá feedback mais rápido que está no primeiro estágio de pipeline. Então, alguém aqui faz isso, curte fazer? A gente começou defendendo essa ideia, mas depois a gente concluiu que é melhor não fazer, não. Inclusive, procurando o Stack Overflow, essas coisas, um monte de gente também recomenda não fazer. Ainda mais hoje em dia com o Docker, essas coisas, fica mais fácil evitar isso. Mas por quê? Por mais que você sete lá o modo de compatibilidade com o POS no banco e memória que está usando, sempre tem coisas que vai ser diferente, que ou funciona em um e no outro funciona em diferente. Então, eu não lembro o que funcionou em cada um, mas coisas que deram problema. O banco e memória, ele não rodava SQL ou Native Carry, só o JPQL, aí já complicou. Tinha um banco lá, não sei se é boa ideia, a gente hoje conclui que não fazer chave primária tipo text, mas tinha, mas no banco e memória dava problema. busca por texto acentuado, também tinha comportamentos diferentes. Então, quer dizer, pode parecer mais fácil, mas é um risco que você está correndo. Então, é bom fazer o teste no banco que você realmente vai usar e na mesma versão. Essa coisa de versões diferentes, também às vezes dá problema. Aliás, essa coisa de bancos em bits diferentes também lembrou uma vez que a gente tinha tipos binários, e aí você tem um modo de escape que você seta o dado binário, que não sei por que o Posture tem essas duas opções e aí conforme for esse escape, ele pode ficar com cada byte um byte a mais no começo que dobra o seu tamanho de bytes. E aí a gente não, a gente até fez isso, mas esqueceu e tinha um modo lá. Só que cada desenvolvedor criava na sua máquina um banco, e aí você estava diferente esse modo de escape. A gente tinha umas operações que faziam assinatura digital e que fazia verificação e por causa disso estar diferente, na máquina não funcionava, passava anos que funciona na minha máquina, na sua não funciona. Então quer dizer, a gente tem o Flyway que vai criando as tabelas, mas a criação do banco em primeiro lugar fica fora. E aí por causa de uma coisinha que ficou fora aí já deu esse problema. Então quanto mais você conseguir automatizar e ficar todo o processo nos scripts, melhor. E aí falando em dado binário no banco, não sei o quanto isso é polêmico hoje em dia, mas a gente tinha bastante dúvida. Vocês guardam dados binários no PostService? Não? Ou vocês nem tem dados binários? Bom, a gente tem até que bastante, tem fotos, tem documentos que são... Oi? Sempre grava. Então, no nosso caso tem fotos, tem documentos que são PDFs e na época, a nossa principal opção era sistema de arquivos e a gente... Sistema de arquivos tem vários problemas. Primeiramente o controle transacional, você gravou a imagem, no banco falhou ou mais provável vice-versa e perdeu a integridade referencial. E a gente chegou à conclusão que pelo menos para imagens pequenas, não importa que sejam muitas imagens, mas se as imagens forem relativamente pequenas, não tem problema guardar no banco. Se for maior, aí depende, tem que avaliar. Mas, de qualquer forma, se for guardar binários no banco, não usar o tipo blob, que era, a princípio, um sentimento meu que não era boa ideia usar. mas o DBA concordou, falou que hoje ninguém mais curte blob, que é um esquema muito estranho do pôster, que fica todos os dados binários em uma tabela e aí nas outras tabelas você só aponta para esse dado binário, como se fosse um file system. Mas o melhor é usar o tipo byte A, que a coluna é do tipo byte A, então os dados binários são naquela coluna e pronto. Aí cuidado só com o modo de escape que é do banco que afeta esses dados. E uma outra recomendação que o DBA deu e essa a gente acatou, que é separar os dados binários em uma tabela a parte. Eu tenho uma tabela cachorro, poderia ter a foto do cachorro, tem várias colunas aqui, eu poderia ter uma coluna com a foto do cachorro. Mas em vez disso eu estou deixando em uma tabela a parte, por quê? Nessa tabela a parte eu posso deixar ele num table space a parte e num esquema a parte. Isso vai facilitar algumas rotinas de administração do banco como o vácuo. Se eu for rodar o vácuo eu posso rodar de repente para os binários num horário diferenciado, numa periodicidade diferenciada. E o table space separado, a gente deixa isso em outro disco, outra máquina, tem vantagens de distribuição de I.O. de disco e do ponto de vista do desenvolvedor principalmente a degradação suave, que é uma coisa que a gente busca muito nos sistemas distribuídos. Se der algum pau, por exemplo, dado binário, grande, muito fácil de repente se você descuidar lotar o disco. E aí ferrou. Se lotar o disco e tiver no table space separado, a aplicação não vai parar de funcionar inteira. Várias coisas que a aplicação faz ela vai continuar funcionando. Só na hora de mexer naquilo lá é que ela vai dar pau. E você pode ainda ser mais esperto e pensar que isso pode acontecer aí na aplicação. Se eu não conseguir achar a imagem eu posso colocar um xizinho lá, fazer alguma coisa e ter um comportamento de degradação suave para o usuário. No caso, na época não era uma opção, hoje já é para você armazenar se for binários grandes. A gente tem o Ceph que é um sistema especializado em storage. Você pode instalar no seu data center. Ele tem várias vantagens de ser bem robusto. Mas já acabando aqui. O principal é a questão do no SQL. Então, esse Ceph não é bem um banco de dados. Mas tem vários no SQL que não são bem um banco de dados. E aí, cuidado com o hipster. Que já era relacional, coisa do passado tem que usar no SQL. E aí, o que eu diria? Se você tem um caso muito específico como esse da imagem que essas coisas aqui vão te trazer algum benefício talvez valha a pena. Mas se você estiver na dúvida ou não tiver uma desculpa uma explicação muito boa para usar um banco específico de no SQL acho que é melhor ficar no padrão que seria o poll service. Então, e ainda mais algumas coisas que seriam bom do no SQL que é você quando você não tem um esquema rígido você poderia usar um JSON isso hoje o post já tem o tipo JSON vai ter até palestra sobre isso hoje também. Mas um outro exemplo aqui mais legal de banco de dados no SQL é quando você precisa de uma alta disponibilidade e você pode pagar o preço de consistência. O que geralmente no nosso caso de governo não é tanto caso. Um exemplo amigo do Facebook imagina que eu deleto um amigo do Facebook não gosto dele botando o Bolsonaro aí deletei ele aí e essa informação vai ser replicada para os outros servidores do Facebook mas isso leva um tempo. Se no outro servidor minha mãe está lá na Inglaterra vai ver meu Facebook e vê que eu ainda sou amigo dessa pessoa sem problema ela está vendo agora até uma hora eu era daqui a pouquinho não vou estar mais. Então essa diferença essa janela de inconsistência não é problema. Então esse para mim é um dos principais casos mas mesmo nessa janela de consistência tem várias características de cada tipo de janela de consistência que você pode suportar considerando a distribuição geográfica dos dados que você vai ter cada banco para cada situação. Então você tem que estudar muito bem e ter essa justificativa de achar o seu banco. Inclusive aquele esquema de replicação que a gente fez deixa eu ver aqui até sugerindo a gente de usar Elasticsearch quando a gente pegou o projeto já estava sendo imposto e a gente não quis mudar porque já estava em andamento então a gente não não participou dessa escolha. Não sei se Elasticsearch seria o caso porque não vai fazer busca de texto nem nada mas como de fato é um banco que você não vai escrever você não precisa de ACID de controle transacional também as tabelas são bem isoladas como são cache já meio que agregado você não precisa de se preocupar com consistência integridade referencial talvez tenha algum banco que fosse melhor para essa tarefa que trouxesse mais desempenho principalmente considerando que ele tem vai ter muita escrita e também muita leitura mas as escritas tem o Epsert também no caso aquele SQL ajudou bastante mas não sei se algum de vocês considerando que não tem essa questão do controle transacional e também a escrita só vem do processo de replicação não tem escrita do usuário se vocês usariam algum outro banco para essa tarefa que não fosse não sei se alguém chutaria algum outro banco teria algum e aí coloquei de extra que ia sobrar tempo no fim tem mais 5 minutos aí menos importante mas algumas coisinhas que a gente mudou que o pessoal na cultura do mainframe tudo posicional tem a cultura muito forte de determinar tamanho para tudo então nome tem 50 posições nome do município tem 50 esse tipo de coisa isso causa muita dor de cabeça às vezes muda o tamanho de um campo tem altas reuniões com os clientes com os detrans porque vai mudar o tamanho do campo parece meio absurdo e aí pelo menos no Postgres onde na maioria dos casos a gente está tentando evitar essa cultura de em vez de usar baixar com tamanho N é usar text então com raras exceções que você sabe esse tipo CPF ou F que vai ser aquele tamanho é evitar de ficar colocando tamanho desnecessariamente que mais na frente pode dar dor de cabeça à toa e você não está ganhando nada com isso a gente já pesquisou o tipo text ele gasta o mesmo tanto de bytes para armazenar não tem desvantagem nenhuma e para terminar outra polêmica amigável nossa entre o nosso DBA CPF é um código e aí tem a questão dos tipos vocês acham que CPF ele tem que ser um tipo numérico ou um tipo texto no banco quem acha que é tipo numérico quem acha que é tipo texto legal eu acho que é tipo texto quem falou que é tipo numérico é DBA então porque o DBA está preocupado em economizar aquele byte lá ou um byte mas o zero esquerda não vale nada quando é um número para mim o CPF é um código que sempre tem todas aquelas coisas pois é então quando você está com o seu cartão seu cartãozinho o CPF o zero está lá então ele faz parte ele não é algo que pode ser desprezado mas isso aí é só uma polêmica amigável só para encerrar e fazendo mais uma propaganda eu tenho um blog aqui que chama entrevistando dados que é sobre SQL mas ele é voltado para não técnicos eu já dei cursos de SQL para jornalistas também e para essa galera que não é que não é da área de TI mas que está cada vez mais precisando mexer com dados então tem esse blog de SQL mas de repente para um desenvolvedor que está começando para um colega seu que não sabe muito SQL só faz JPQL não sei de repente pode ajudar um pouco também então fica aqui o link e aí é isso daí muito obrigado qualquer coisa pode perguntar é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.